Cidade lua, noite neon Carta de rua, faz ron-ron ao luar Saio da cama, pulo a janela Ninguém como gostava de música americana Ia pro baile dançar todo fim de semana Ia pro baile dançar todo fim de semana Ia pro trabalho cansado às seis da manhã Ouvia no seu rádio calcinhas e sutiã No rádio era um funk, o trem tava lotado Pensou no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse um político, minha vida não seria assim Oh, não, não, não É, Manoel Foi pro céu É, Tela Lua É, Manoel Foi pro céu Dia após dia, ouvia sua avó lhe falar O mundo é fabuloso, ser humano é que não é legal Não, 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 não No rádio era um funk, o trem tava lotado É, o sol no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse americano, minha vida não seria assim Oh, 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 oh Manoel Foi pro céu Mano, 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 Manoel Foi pro céu Mano, 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 Mano , Mano, Mano, Mano O dia após dia ouvi a sua avó lhe falar O mundo é fabuloso, ser humano é que não é legal No rádio era um funk, o trem tava lotado Eu só no seu salário, ficou desanimado Se eu fosse americano, minha vida não seria Manoel, eu fui pro céu Mano, 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 Manoel Eu fui pro céu Manoel, eu, 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 eu Eu fui pro céu Manoel, eu, 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 eu Eu fui pro céu Manoel, eu, 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 eu Manoel, eu, 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 eu Cidade lua Noite em neon Gata de rua Faz ronrom Ao luar Saio da cama Puro a janela Ninguém como ela Ao luar Me só no meio Mel, eu, 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 eu Fora da lei, tudo bem Sobe e desce muros, fora da lei